Desse país tropical Olá gente, você que está em casa e acompanhando a nossa programação nesse começo de semana Bom dia, nosso bom dia hoje está mais que especial, está mais que diferente Nós trocamos o estúdio da TV Arapuã para mostrar as belezas da nossa cidade de João Pessoa Que vem a ser aniversariante do dia, hoje completando seus 439 anos de história E quem tem história se conta, e a partir de agora nós vamos contar muitas coisas boas da cidade de João Pessoa Essa cidade que tem a sua característica, que tem a sua marca, inclusive Com muitas coisas que nós estaremos a partir de agora homenageando e contando essa história E é claro, a gente já começa mostrando, vem pra cá por gentileza, meu cinegrafista Gilmar Vieira Mostra por gentileza o sol, o amanhecer do dia aqui na cidade de João Pessoa Quem está nos acompanhando fora dessa cidade, pode até pensar que é algo programado Dizem, ó, vocês programaram porque é o aniversário da cidade, mostrou o sol lá por gentileza Mas não é porque é o aniversário da cidade Quem mora aqui em João Pessoa tem o privilégio de todos os dias acordar com esse lindo sol Com essa linda paisagem, com essa cidade que tem inclusive belezas naturais que são incomparáveis Inclusive esse vem a ser um dos motivos que muita gente busca essa cidade para morar Por quê? É uma cidade abençoada pela natureza, com praias lindas, maravilhosas Com um sol típico do Nordeste brasileiro Uma junção inclusive de muitas comidas típicas do Nordeste brasileiro Vocês estão vendo inclusive aqui, nesse momento, tem até um palco montado Fazendo parte da história de João Pessoa, tem também toda essa questão da cidade Isso é uma cidade efervescente, uma cidade de lazer, uma cidade de festas, uma cidade de eventos E por falar em festa, eu vou falar pra vocês uma coisa aqui Eu já estou com vontade de ficar aqui nesse momento pra aguardar o meu lugar Porque hoje à noite promete também Tem uma grande festa hoje à noite, tem comemoração, aniversário da cidade Com uma banda que tem uma história A banda Cavaleiros do Forró Já esteve inclusive aqui, no auge do seu sucesso, lá atrás, em 2007 Gravando um lindo DVD, que foi um dos maiores shows da história da banda E um dos maiores shows já realizados aqui nessa cidade E a banda volta exatamente e escolhe a cidade de João Pessoa Escolhe essa cidade, escolhe esse lugar Pra fazer a gravação do DVD Meio a Meio Esse DVD que está sendo o assunto mais falado nos últimos dias Aqui na cidade de João Pessoa, em outras capitais também E no Nordeste Brasileiro E por falar nisso, você que está em casa aí Vai conferir um pouquinho desse convite especial pra vocês Do show hoje à noite de Cavaleiros do Forró Balô, alô João Pessoa, alô Paraíba, alô Brasil Nós somos os Cavaleiros do Forró É hoje! É hoje que a gente vai subir no palco do DVD Meio a Meio Você é o nosso convidado especial Estrutura toda impecável, especialmente pra vocês Vamos mais uma vez escrever a nossa história, né Ramon? A expectativa está aumentando cada vez mais Está chegando a horas, 18 horas Começa a gravação do nosso DVD e você é o nosso convidado especial É hoje, João Pessoa, o gigante está pronto A gente chegou pra fazer história e apaixonar seu coração mais uma vez Onde tem Cavaleiros do Forró, agora é Meio a Meio! Ó, então como eu falei bem pra vocês aí Esse show bacana, a expectativa muito grande Não precisa ser só de João Pessoa para prestigiar esse show A Paraíba inteira, os outros estados que estão nos acompanhando Você pode chegar até aqui, a cidade de João Pessoa Porque com certeza, assim como é diariamente na nossa cidade A forma de acolhimento, hoje à noite também com certeza vai caber você aqui Nessa nossa festa, nesse nosso grande evento Com a banda Cavaleiros do Forró E com o meu primeiro